Fala pessoal, aqui é Israel Rocha e no vídeo de hoje falarei sobre a nova nota de R$ 200 anunciada ontem à tarde pelo Banco Central. Em 2001 o Banco Central fez uma pesquisa com a população e nessa pesquisa tinha uma lista de animais da fauna brasileira com risco de extinção. Nessa pesquisa foi perguntado quais esses animais vocês gostariam de ver representados no dinheiro brasileiro. O primeiro lugar foi a tartaruga marinha e você pode observar ela na cédula de R$ 2 O segundo lugar foi o mico leão dourado que está presente nas cédulas de R$ 20 O terceiro animal mais votado foi o lobo-gará que ainda não apareceu em nenhuma cédula e agora estará estampado na cédula nova de R$ 200 É mesmo, é? A nova nota, segundo o Banco Central, é totalmente segura e só será lançada no final de agosto. Portanto, muito cuidado com as imagens de uma possível nota que pode aparecer antes do lançamento. É claro! Que reforçando, só acontecerá no final de agosto. Serão lançadas 450 milhões de cédulas de R$ 200 e o que equivale a R$ 90 bilhões. O valor aproximado da nova cédula em comparação ao dólar será de R$ 39. É verdade! Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve nesse canal, porque nesse canal eu falo sobre como ganhar dinheiro online, marketing digital, renda extra, entre outros assuntos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve tarei mais novidades sobre a nova célula de R$ 200. Deixe seu like e até o próximo vídeo! Deixe seu like e até o próximo vídeo!